Galo, galo 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 Então nós começamos esse processo para voltar aqui, os jogadores adoraram, a equipe técnica ficou muito contenta, então esse lugar se transformou na nossa segunda casa. Parabéns, deixa eu agradecer especialmente para Daniel, presidente atual do Mineiro, para Adriana Branco. Aqui é um dos melhores setes do Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo é um dos melhores, porque é tamanho e quantidade de campo e estrutura de academia e tal. E principalmente eu fiz documentário de categoria de base do Galo, então para a categoria de base, tanta coisa, tanta estrutura, acho que raramente encontro. E a partir do momento que a cidade do Galo ficou pronta, você vê o que aconteceu com o Atlético, virou campeão da Libertadores, disputou o título do Brasileiro todo ano, a briga para ser campeão na Copa do Brasil, tem a ver com a estrutura que se oferece para os jogadores ali dentro, que é impecável. Tudo muito organizado, bonito, limpo. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é o fato das categorias de base estarem muito próximas do futebol profissional. Então, assim, os meninos estão ali do outro lado do alambrado, vendo a seleção treinar. No dia a dia, os meninos estão ali vendo o Robinho, o Fred, o Prato treinarem. O Marcelo Oliveira, ele pode descer e assistir a um treino de alguém, de alguma equipe da base e de repente despertar o interesse por algum jogador. Então, eu acho que essa integração, o fato de tudo acontecer aqui é fundamental para o desenvolvimento do time profissional do Galo e dos meninos da base também. Esse é o nosso ideal.